Aqui na estrada do Camasso, mais uma vítima aqui dessa estrada que está totalmente cheia de atoleiros. Estamos aqui, uma camionete S10, modelo antigo, que se encontra do lado já há alguns instantes. Aqui vamos ver a situação, como é que está. A situação dessa estrada. A cheia, as chuvas estão atacando o município e está chegando até os locais mais inusitados, onde ninguém espera muito tempo. Barra do Burris não tinha uma cheia como essa que vamos mostrar para vocês. Como é que o senhor conseguiu chamar o socorro? Nós não conseguimos. Foi passar aqui? Nesse momento o caminhão da Tabocas vai puxar a camionete e provavelmente vai tirá-la desse atoleiro. A equipe Plug News entrou aqui na estrada, vindo para o Cabaças, nós entramos à esquerda, numa estrada que dá acesso ao Rio Paraguai. Como vocês podem notar aqui, a estrada se encontra num estado já quase que intransitável. Somente caminhonetes com potência traçada conseguem passar nesse local. Nós iremos passar. Segundo informações que nós tivemos ali atrás dos moradores aqui dessa região, existe um local ali que mais ou menos está dando de passar trator. O trator, a água já está pegando no paralama ali na roda traseira. Vamos lá conferir agora para mostrar para vocês. Vem pessoal, nós tivemos que interromper a nossa saída até lá, porque nessa lagoa aqui, nessa lagoa aqui, não dá de passar. Aqui está muito fundo, muito arriscado passar, nós vamos ter que interromper e retornar para a estrada principal do Cabaças. Mas acho que até aqui já dá para vocês notarem que a situação nessa região aqui está caótica. O período de chuvas continua castigando e provavelmente não irá parar tão cedo. Não, 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 não. Estamos chegando aqui no assentamento Cabaça e deparamos com mais uma situação aqui perigosíssima. Um buraco na estrada aqui, num desbarranco do aterro aqui que tomou um tamanho aqui proporcional que coloque em risco os carros aqui que passam nessa estrada. Veja só aqui, vocês podem notar que o buraco aqui está feio a situação. Tudo indica também que é por motivo das chuvas, essas chuvas correnciais que continuam, não para, não para. A chuva continua e não para. A situação tende a piorar aqui nessa região. Não só na região, mas no município de Barra do Bocos. Não só na região, mas no município de Barra do Bocos. Não só na região, mas no município de Barra do, não. Não só na região. É só na região, mas no município de Barra do Bocos. Não só na região, mas na região, mas no município de Barra do Bocos. O tampouco de barro do o Atlângulo sabe aパッ koskaway à direita. É que ele passou o lugar errado Aqui a terra está aparecendo Lá por onde ele está passando Lá ele não afundou nem na canela Tirou foto?